Olá amigos e amigas, contribua com sua parcela para tornar mais belo este mundo. Um pequenino gesto, uma ação insignificante, pode melhorar muito o ambiente em que nos encontramos. Elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reanimar aquele que está desiludido. Um simples aperto de mão, confiante, faz renascer, por vezes, a coragem de quem estava por fraquejar. Então, contribua com algo de seu para tornar mais belo este mundo. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama.